Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do Direito do professor Silvânio Barcelos, da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Hoje discutiremos alguns pontos relevantes do Direito Hebraico. Venham estudar comigo! Música Os hebreus são povos de origem semita que viviam na região da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Foi nesta ocasião que eles iniciaram um movimento de migração que durou aproximadamente até o século XVIII antes de Cristo. Então foram 200 anos de migração, portanto, para a região da Palestina onde hoje se localiza o Estado de Israel. Música Os povos hebreus eram basicamente agricultores e pastores e viviam do pastoreio de ovelhas e principalmente cabras, mas também plantavam trigo e uva, entre outros produtos agrícolas. Música Mas o fato determinante que torna esta história singular é que eles eram monoteístas. Na verdade, eles inauguraram a ideia do monoteísmo na história do mundo ocidental, ou seja, eles acreditavam num Deus único. Música Para este povo extraordinário, Bíblia e História são faces de uma mesma moeda. Música Assim, o Antigo Testamento que reúne a Torá, que são as leis, os profetas e os escritos, se une ao Novo Testamento com o advento do Cristo. Eles acreditavam, portanto, em um único Deus, que por vontade própria havia se revelado a um patriarca, Abraão. E foi a partir deste momento que se iniciou um relacionamento entre Deus e o que ele chamava de o povo escolhido. Música Sem sombra de dúvida, há uma ideia de interferência divina na vida dos hebreus, sendo que Deus escolhia seus líderes, o local onde eles ficariam, Deus dava fartura ou não, ou, dependendo do merecimento, dava vitória ou a derrota na guerra. Música Desta forma, para os hebreus, ir contra a lei seria o equivalente a ir contra Deus. Leigo e divino, desta forma, interagem de tal modo que crime e pecado se confundem. Assim, por sua origem divina, o direito é imutável e somente Deus poderia modificá-lo. Então, os rabinos ou chefes religiosos podem até interpretá-lo para adaptá-lo à evolução dos tempos, adaptá-lo à vida moderna, mas jamais podem modificá-lo, prevalecendo a sua essência, que é baseada no decálogo de Moisés. Música A sociedade hebraica é composta por homens livres de igual nível de direito, que são organizados em tribos. As mulheres, a despeito da relativa inferioridade jurídica em relação ao homem, principalmente no que se refere à aquisição de propriedade ao casamento, por força da condição religiosa do direito, conseguem exercer atividades influentes na cultura hebraica, como os cargos de juízas e profetisas. Música Os estrangeiros, nessa sociedade, detêm direitos em mesmo nível que os nacionais, com exceção das questões relativas à religião, as quais eles não tinham acesso, a não ser que se convertessem. Então, desta forma, tanto escravo quanto estrangeiros possuíam direitos assegurados pela legislação mosaica, uma legislação baseada no costume, na tradição. Música Um detalhe importante no direito hebraico é a figura do rei justo. O rei que governavam as aldeias, as tribos de Israel, eram escolhidos por Deus por sua imparcialidade, coragem e capacidade. Ele fortalece-se como um verdadeiro mito. Então, ele julga e decide os casos passados e ordena os casos futuros. Música Na tradição judaica, a justiça é tida como um atributo divino. Segundo ela, não se desvia o julgamento em nenhuma hipótese, nem por dinheiro, nem por afeição, nem por temor ao rico e nem por favor ao pobre. Então, a ideia de equidade é bastante prezada na tradição judaica relacionada ao direito. Música Bom, com relação à lei mosaica, não podemos desconsiderar que ela é fruto da constituição da Torá, que é um conjunto de leis dos hebreus, que segundo a tradição, ela foi criada pelo próprio Moisés. Bom, embora esse dado, essa ideia esteja um pouco em desuso, um pouco desacreditada hoje em dia, de acordo com Flávia de Lages, continuamos denominando a legislação de mosaica, mesmo porque foi provavelmente após a sua saída do Egito que este povo começou a estruturar as bases do seu direito. Mas um dado que é extremamente relevante com relação à lei mosaica, que ela é única e exclusivamente baseada nos Dez Mandamentos, que teriam sido escritos pessoalmente por Deus no Monte Sinai, como forma de aliança entre ele, Deus, e o povo escolhido, o povo hebreu. Música Para esse povo, a religião é tão importante, que ela se constitui como um verdadeiro alicerce da sociedade. Toda vez que esse povo descuidou-se da religião, problemas sociais e políticos aconteceram. Música Com relação à formação do direito hebraico, da legislação mosaica, apesar da tradição indicar Moisés como autor do Pentateuco e por derivação do Deuteronômio, no século XIII a.C., Tais formulações de sabedoria e preceitos legais foram consolidadas somente a partir do ano de 586 a.C., com o surgimento das leis extra-mosaicas, tendo em vista que, nesse período da história, a região habitada pelo povo hebraico fora dominada pela Babilônia. Música Bom, naquele ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou o reino dos hebreus e iniciou uma nova era do cativeiro para o povo hebraico. Essa era do cativeiro durou aproximadamente do ano 586 a 539 a.C. Bom, esse conjunto de leis, né, esse conjunto de leis que daí se derivou, ela sofre uma influência sistemática de outras culturas em função da ocupação dos povos babilônicos. Podemos citar como influências culturais a influência dos povos persas, dos gregos e, posteriormente, também dos povos romanos. Música Foi após o retorno do cativeiro da Babilônia, no século VI a.C., que os hebreus consolidaram a lei oral, que é denominada de Torá. Essa consolidação se deu com a conjugação da Torá, que é a lei oral, com a Torá Shebiktav, que é a lei escrita. No entanto, a Torá, a Torá, o conjunto de leis orais, são extremamente sagradas e de caráter subsidiário. Então, ela prevalece sobre as leis escritas. Música A primeira codificação do direito hebraico foi efetuada em 192 d.C. através da Mishinah Torá, constituindo ainda hoje o corpo do direito civil da sociedade judaica. Uma questão também de alta relevância, quando nós estudamos o direito hebraico, se resume no conceito do Talmud. O Talmud consiste, então, na análise e interpretação das mesmas, do conjunto de leis da Mishinah Torá, com o objetivo único e exclusivo de manter a fidelidade jurídica dos preceitos da lei mosaica. Música Outra questão não menos importante é que, basicamente, todo o ordenamento jurídico hebraico é derivado dos postulados do Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Esse nome é de origem grega, o Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Para o Deuteronômio, seguir a Deus não é apenas seguir a sua lei. Tanto que Moisés enfatizava, já naquela época, que não bastava apenas seguir a lei. Era necessário seguir a lei em consequência do próprio amor. Isso está no decálogo de Moisés. Amarás a teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso prova, mais uma vez, o profundo entrelaçamento do profano e do sagrado no direito hebraico. Terminada essa breve reflexão sobre alguns preceitos da origem do povo hebreu, assim como da origem do direito hebraico, veremos agora alguns pontos de destaque do Deuteronômio que constitui, na base, inclusive, do moderno ordenamento jurídico do povo de Israel. Sobre a questão da justiça, a administração da justiça deveria ter sempre presente a ideia de equidade, reafirmando, assim, a necessidade de que cada cidade fosse servida por juízes austeros e respeitados pela comunidade. Com relação aos processos jurídicos, havia um verdadeiro horror de se ter o sangue de injustos nas mãos, ou seja, de cometer injustiças. Então, ao contrário dos povos mesopotâmicos, inclusive, ao contrário da própria legislação de Hamurabi, os hebreus instituíram a prática da investigação prévia dos fatos. Então, a investigação no processo judicial era de extrema importância e levado muito a sério nos casos de julgamentos de transgressões. A lapidação se constituía na principal forma de aplicação da pena capital ou pena de morte entre os hebreus. Tal forma de punição bastante severa e ultrajante era aplicada geralmente aos idólatras, aos praticantes de feitiçarias, aos filhos rebeldes e também às mulheres adúlteras. O horror de se ter o sangue nas mãos nessa figura de linguagem, de cometer injustiças no processo judicial, fizeram com que os povos hebreus adotassem como norma nos julgamentos, principalmente em casos de homicídios, de levar os suspeitos para cidades distantes distantes da cena do crime. Essas cidades eram chamadas de cidades de refúgio, então, para evitar que um inocente fosse executado, o suspeito era mantido nessas cidades de refúgio durante a análise do processo, durante a investigação do processo. Então, esse cuidado foi adotado para que não se cometesse qualquer injustiça e esta era uma questão que era bastante cultivada dentro do ordenamento jurídico do povo hebreu. Bom, com relação ao concubinato, uma organização social de origem tribal, a manutenção do grupo era a base da sobrevivência. Então, os hebreus valorizavam de forma clara a geração de filhos homens. é a chamada linhagem masculina ou geração patrilinear. Então, isso se dava devido à necessidade de povoamento do território que significava a própria sobrevivência do grupo ou da tribo. Bom, todo esse conjunto de determinantes históricas favoreceu o concubinato. No entanto, na tradição hebraica, havia só uma restrição com relação ao concubinato. A esposa e a concubina jamais poderiam ser irmãs. Então, desta forma, o homem poderia ter relações íntimas com sua esposa e também com suas concubinas, sem que isso fosse considerado bigamia ou adultéria. Com relação à fauna e à flora, havia uma grande preocupação com relação à preservação do meio ambiente. Isso se dá porque se trata de uma região com pouquíssimas regiões cultiváveis. Então, essa preocupação era extremamente necessária para a preservação dos recursos naturais. A ideia que prevalecia entre os hebreus com relação ao meio ambiente era poupar hoje para utilizar no futuro. Bom, chegamos ao fim de mais este módulo de História do Direito. Eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo numa próxima oportunidade. Até breve! Tchau!